olá meus amores nós vamos colocar a cortina agora vou mostrar pra vocês e depois de colocada mostro também tudinho e esta daqui gente eu vou levar de volta para a chácara porque é da chácara um pano cheio de telha aranha aqui ó esse é aquele que o rapaz deixou aí na parede né gente o Laércio já colocou a cortina é isso daí pelo preço é isso daí mesmo a gente quem viu outro vídeo viu que eu falei que a cortina era de chiflom já é um negócio assim que eu não sei nem falar direito não mas eu me enganei tá com a marca do tecido o tecido não é de chiflom ele é de ele é de jaguar jaguarte jaguarte é daquele tecido que ele é meio luminoso trabalhando eu na verdade eu gostei Laércio não gostou muito não diz que ela tem assim sabe essas detalhinhas assim que parece tá garço ó tá vendo vem assim esses parece que o tecido já tá querendo furar mas eu acho que isso aí de ficar dobrado acho que com o tempo vai melhor nossa gente agora o negócio aqui parece não não é rasgado mas é um tipo desfiado para ser desfiado tecido mas é isso aí gente pelo preço dela eu achei que tá excelente eu pensava que era pior então pra mim tá excelente é isso daí mesmo a cor é essa mesmo que eu queria modelo da cortina é esse mesmo isso daí por 75 reais tá mais do que bom tá excelente foi o que eu tinha para comprar na hora era o dinheiro que dava para mim comprar é esse preço aqui mesmo então eu tô feliz com ela o lar se proveitou trocou também ali ó na área da sala é isso aí meus amores espero que vocês tenham gostado prometi que mostrar tô mostrando beijo beijo meus amores ficam todos na paz diz aí pra mim vocês gostaram pode ser sincero gente beijo beijo beijos e até o próximo vídeo